Pois é, 15h30 da tarde e temos uma novidade Um álbum que muita gente ainda há de comentar Army Squad, sim, nacional é bom e o Ed Beats tem nesse programa Um álbum novo, os rapazes que estão a estudar na África do Sul Army Squad, pois é, ouvintes podem começar a ligar e dar opinião sobre o álbum Sobre essa grande obra discográfica E Manelo, Manelo, temos aí um ouvinte em linha Um ouvinte Alô, alô Alô Sim, com quem falamos, por favor? Daqui é a Joana, boa tarde Joana, como está? De onde nos fala? Eu estou a falar aqui do Sambizanga Ah, como está o Sambizanga nessa hora? Está muito quente, muita poeira Bem, Joana, vamos ao que interessa O que está achando essa bomba que está logo aqui embaixo? Olha, essa música é o máximo Ah, é? Já ouvi falar desse grupo alguma vez? Já, já, já ouvi falar algumas vezes atrás Mas só agora que tenho a oportunidade de ouvir bem todas as músicas Ah, é? Não, isso é bom ouvinte Deixa o shout-out para Army Squad aqui É nacional Ah, eu gostaria de ser Army Squad Que eu estou muito contente Eu gosto muito das músicas Vou suave É muito bom, é muito bom para mim Está bom ouvinte Dá para não estar com ouvido, está emocionada Como eu queria só mandar um especial Sim, deixa já Ok Ah, o Sandokan do Army Squad Está bem ouvinte Nós temos outros ouvintes para ligarem Muito beijinho aí Army Squad aí no ar Mano, levanta o som Mano, levanta o som Pisa aí E parece que temos um segundo ouvinte em linha Um segundo ouvinte que não sei de onde nos fala Alô, alô Com quem falo? Alô, alô Muito boa tarde Como se chama? MC Caprolopongo O quê? Repita, faixa para ouvir MC Caprolopongo MC Caprolopongo Diga só sua opinião sobre esse álbum Epá, eu vou dar uma dica Esse gajo Na minha opinião, né? Estão estragou, repórmula, na zona S, E, V, C B, D, B Não dá para fazer nada Manoela, desliga esse ouvinte A gente dá um like e comenta Manoela, desliga o ouvinte Essa é música da vida louca Ok, continuamos já com o programa Um reira, um reira, isso faz parte Temos mais um ouvinte em linha Alô, alô, o dono nos fala Eu falo aqui do Marsal mesmo Marsal, como está o Marsal? O Marsal está bem aqui O Sol está penetrando nas nossas casas Isso é bom E está ouvindo a Buet Beats então hoje Sim, estou a me escutar aqui na rádio Então, qual é a sua opinião sobre este álbum Que temos aqui nesse programa? Pronto, eles fazem rap Não vai assim muito com a minha pessoa Mas acho que eles pelo menos podiam Quase de um bolou Quisão batida Para alegrar seus demais Mas ouvir tão grupo de rap? Eu sei que é de rap Mas pronto, a sociedade em si Não sei se vai me entender É que nós gostamos assim de mexer Também um bocadro junto Não sei Então fica a preocupação Army Squad Sim, ouvintes querem Dom Bolô Talvez o próximo álbum Então temos mais um ouvinte em linha E esse é o último ouvinte Porque o técnico lá dentro Já está a mandar o toque Que o programa está quase a acabar O noticiário das quatro horas Então, olha logo Com quem falamos Aqui com o João João, João Então nos fala Da Vila Lice Vila Lice João, dê-me a sua opinião sobre esse álbum Não gostei desse álbum firme É para os memes Os rapazes estão a fazer bom trabalho Na Náfrica do Sul A sério? É para mais Eu curtei por esse álbum Ah yeah, isso é muito bom Então pronto, ouvintes Vamos fazer a contagem decrescente Para vocês gravarem Nesse momento Army Squad Tres Dois Um Gravar